Estevital é um copinho de boneca . . O teu beijo foi a cola da tua boca na minha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Espevitado no copinho de boneca No sorriso de moleca balançou minha estrutura Cabelo longo e estrutura mediana Óleo de canacalhão é um sentiço na cintura Ela dançando parecia ser de mola O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Não vi perigo, eu estava enfeitiçado Fui fechado, fui levado com a tua pisadinha Não vi perigo, eu estava enfeitiçado Fui fechado, fui levado com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui com a tua pisadinha O que eu vendo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui com a tua pisadinha 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 Vai estar lá recebendo diploma e também o Dom Dizendo Costa, o apresentador da TV, lá da Canal 3, TV Canal 3, lá de Itaubaté. Exatamente. E o vovô também vai estar em Campinas, não é? Também, dia 9. Recebendo troféu. Recebendo diploma. Fala aí, vovô, vamos apoiá-lo na candidatura? Isso. Não posso falar, não? Mas o nosso querido vovô é candidato a deputado federal. Se os outros falam, a gente pode falar. Vovô Amaral é candidato a deputado federal. O número dele é... é mesmo? É? Poxa, o partido PHS. PHS, vovô Amaral, o número dele, do vovô Amaral, 3149. Não, está dado o recado. Exatamente. Vamos lembrar também, dia 28 de setembro, estaremos no Jardim Japão, fazendo aquela linda festa lá da Aloysio. Veja só, se os outros candidatos podem falar abertamente na televisão, por que você não pode, vovô? Mas os outros estão falando direto na televisão. Não adianta. Então, tudo bem, deixa o vovô. E também um abraço para o Milton. Abraço, Milton, que nós tivemos lá na igreja Santa Madalena, no Parque Santa Madalena. Milton, apresentador, onde esteve Néia, cantora lá, né? Também cantando. E o nosso querido Vanderlei Sousa. Loro, para no lugar. Aqui, aqui, para ver mais a imagem. Está com alguma pulga aí, entra aí na orelha. Fica escondida. Então, você fica aí, eu fico aqui, tá? Fica bem, né? Está bem assim? Então, está tudo bem. Não, venha cá. Não, agora vai assim mesmo, tá ok? É, um abraço, Milton. Que foi uma festa sensacional. Agora cheguei, tá ok? Ah, então está bom. Bom, e parada e prosa, né? Exatamente. Vamos fazer aquele show lindo e maravilhoso aqui. Agora nós vamos trazer, quem é que nós vamos trazer? Está aí, o papel. Para cantar bonito, pela primeira vez no programa, Loro Lourenço Show e Léa Show. Ó, fica por aqui perto de mim. Sim, sim. Não, não pode ficar aqui, não. Fica assim. É aqui, ó. Não pode ficar aqui, mulher. Vamos para cá. Eu quebro tudo. Tá ok? Vem para cá. Vem para cá. É ao vivo. Ao vivo é assim. Vamos trazer esse grande cantor e compositor. É, é esse aqui mesmo? Não, não, é outro. É outro? Qual é outro? É. Vamos apresentar aqui esse programa lindo e maravilhoso, para cantar bonito. Esse rapaz que já é sucesso na internet, faz show por aí, fora de São Paulo e no Brasil todo. Entre aqui, Maurílio Costa. Praus do Gente. Aê, meu amigo. Aê, meu amigo, aí o garoto está com o microfone aí, por gentileza. Isso. É esse aí? Eita, coisa boa. É tudo o que a gente quer. Poxa, mas ele não pode usar esse, Loro? Pode, pode usar. Tá, esse aí? Tá funcionando? Tudo bem com você? Vem mais para cá. Vem, Marinho. Opa. O berrante, eu seguro o berrante. Vem aí. Tudo bem com você? Prazer imenso receber aqui no nosso programa, tá ok? Você, Emil, você gostou da pimenta? Gostei da pimenta. Então, você tem que comer o meu bimbo de pimenta por semana. Vem pra cá. Vem pra cá pra aparecer bem aí. O programa ao vivo é assim, os fios foram arrumados pelo chão. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez nesse programa maravilhoso. Tá bom, tá bom aí, tá bom aí, tá bom. Isso, ó, maravilha. Então, né, gente? Isso. Ótimo. Aqui quem você fala, polêmico, Maurílio Costa, já há mais de 30 anos na área. E agora a gente resolveu dar uma saída por aí também, né? Isso. Divulgar seu trabalho, né, que é ao vivo e a cores, né? Muito lindo e maravilhoso. Exatamente. Com o berrante, com tudo. Vamos começar esse lindo show, então? Esse programa de TV. Amaraltv.com.br Deixa cair, vovô. Amaral. Nosso destino é traçado. Essa é a minha intuição. Onde todos nós temos uma sina. E dela ninguém escapa, não. Baseado nesta tese. Foi que eu fiz essa canção. A triste história de um menino. Escutem bem, prestem atenção. Seu pai era um homem pobre Trabalhava em uma fazenda Do patrão era o preferido Era o melhor dos capataz Tinha apenas só um filho Pra ele era tudo na vida Por todo lado que ele andava Seu filho seguia atrás Seu filho seguia atrás Quando em seu aniversário Um presente ele ganhou Era um boizinho de raça Como ele se emocionou Todo dia os dois brincavam Na fazenda, no curral Seu pai pôs nome de faísca Ninguém nunca viu coisa igual Sucesso! Mas no dia de manhãzinha Alguém bateu na sua porta Era uma velhinha estranha E disse Moça, eu vim pra te alertar Já estou sabendo o comentário Do boi faísca com seu filho Mas cuidado com seu menino Esse boi vai lhe matar Sucesso! Seu pai então apavorado Mandou sumir com o boi dali Ninguém soube seu paradeiro Mas o seu pai nem quis ouvir Com o tempo o filho foi crescendo Saiu pro mundo aventurar Virou um peão bom de rodeio Campeão em todo lugar Sucesso! Foi na festa de barretos No rodeio participou Convidou seu pai que disse Meu filho, tão contente estou Mas na hora do desafio O seu pai se apavorou Era o tal de faísca Justo o boi que ele montou Desesperado Desesperado deu um grito No meio da multidão Disse, por favor, meu filho Desse boi não monte não Seu filho então reconhecendo o boi Mais confiante ele montou Jogado ao chão sem piedade Seu filho gentil Seu filho gentil O boi matou Sucesso! Sucesso! É só sucesso! Meu amigo, você é bom demais, rapaz Deixa eu pegar o berrante aqui Rapaz, eu também sou bom nisso, viu? É, rapaz Berrante é comigo mesmo, rapaz Beleza Você nunca viu eu tocar berrante? É Eu vou tocar Você vai ver Segura aqui Olha, tá seguro Isso, segura Aí fica aí Segura aí Ó, ó Ai meu povo Agora eu pego aqui Rapaz, entalou, entalou Entalou, entalou Eu não sei se vai sair pro baixo Ou por cima É o quê? Eita! É isso aí, gente Conhecei a coisa que a gente está Como compositor, né? Nessa música Já faz já Uns dois anos que está Aí na Na Tocando em vários lugares Eu estava comentando com o nosso amigo lá fora agora há pouco Ela está sendo bem quista e bem vista em oito países É Essa música está sendo bem contada em vários lugares E essa próxima Por que não usamos um pouquinho de espiritualidade, né, gente? É Mãe da Ecologia Vamos lá Maurinho Costa Tá no seu recado Beleza? Mãe do Nordeste Mãe do Nordeste Mãe da Amazônia, Mãe da natureza, Mãe do litoral. Mãe da ecologia, Onde o homem judia, Com a sua ambição. O homem se diz inteligente, Mas no fundo ele sente a sua própria destruição. Mãe, talvez ainda não pagamos, Mas já nos preocupamos com a nossa próxima geração. Mãe que das águas do rio Paraíba surgiu, Em duas partes ela foi encontrada no fundo do rio. E o comentário sobre os seus milagres Tão logo expandiu. E hoje ela é nossa padeira E mãe do Brasil. E hoje ela é nossa padeira E mãe do Brasil. E hoje ela é nossa padeira E mãe do Brasil. E hoje ela é minha primeira padeira E mãe do Brasil. Sucesso, sucesso, Maurílio Costa Mãe, nossa mãe cabota Mãe morena e mãe negra Mãe divina Mãe da nossa terra Do nosso chão brasileiro Nossa mãe imortal Mãe da ecologia Onde o homem judia Com a sua ambição O homem se diz que inteligente Mas no fundo ele sente a sua própria destruição Mãe, talvez ainda não pagamos Mas já nos preocupamos Com a nossa próxima geração Mãe das águas do Rio Paraíba surgiu Em duas partes ela foi encontrada no fundo do Rio E o comentário sobre os seus milagres Tão logo expandindo E hoje ela é nossa padoeira E mãe do Brasil E hoje ela é nossa padoeira E mãe do Brasil E hoje ela é nossa padoeira E mãe do Brasil Maravilha Maravilha Eita, coisa boa Maravilha 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 E sofri, ah, eu sofri demais Sempre te quis ao meu lado E te perdi, perdi Simba! E agora vem pedir perdão De tudo que você me fez Se eu perdoar e te der as mãos Começa tudo outra vez E agora vem pedir perdão De tudo que você me fez Se eu perdoar e te der as mãos Começa tudo outra vez Então não dá Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Então não dá Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Sucesso, sucesso Amaral TV Maurílio Costa Aos que ao vivo e acolhe É só sucesso É só sucesso Essa festa é pra vocês, internautas O Brasil e o mundo Se fosse por mim Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus